Ó, responde aqui pra mim, bandido que dorme acaba, o quê? Preso. Foi o que aconteceu com o homem essa madrugada. Ele foi achado em um carro que tinha sido furtado de um casal de idosos no interior. O mais interessante é que o filho das vítimas foi quem encontrou o carro, um bandido dormindo dentro, e chamou a polícia. Dá uma olhada na reportagem. O homem que aparece deitado no chão e algemado tem 38 anos e foi encontrado dentro de um carro furtado. O veículo é de um casal de 61 e 67 anos. As vítimas vivem em Araçu, cidade a 70 quilômetros de Goiânia. Tudo começou quando o casal, que está com Covid-19, saiu para ir até o hospital. Na volta, eles notaram que uma das janelas tinha sido arrombada. E na bolsa, onde ficava a chave do único carro, tinha sido ali revirada pelos criminosos. O carro já não estava mais no estacionamento. Desesperados, eles foram até a cidade de Itaberaí para registrar um boletim de ocorrência na polícia civil. Horas depois do crime, um dos filhos do casal veio para Goiânia. Foi ele mesmo que viu o carro estacionado na porta do hospital de urgências, o governador Otávio Laje de Siqueira, às margens da G.O. 070. Lá dentro, no sono profundo, o homem dormia. A polícia militar foi chamada. Nós chegamos, a abordagem foi feita pela equipe policial. O indivíduo que estava dentro do carro realmente estava com um odor muito forte de bebida, tinha alguns corotes ali, tinha uma garrafa de pinga também. E esse indivíduo informou para a equipe que estava indo para o Mato Grosso com esse carro. Para evitar que o carro fosse encontrado, a placa do veículo foi adulterada com uma fita isolante. Foi achado ali dentro do carro um comprovante de uma fita isolante. Ele disse de quem ele pegou? Segundo ele, foi de um cunhado dele, que é velho conhecido na cidade. Só que o pessoal, as vítimas lá, disseram que não conhecem esse indivíduo que ele alegou ter pego esse veículo. Agora, o dorminhouca está preso. Como não havia provas que ele foi o autor do furto, vai responder pelo crime de receptação.